Por falar em dinheiro, pessoal, poupança é o investimento favorito dos brasileiros. No ano passado, mais de 7 milhões de brasileiros abriram uma conta poupança na Caixa Econômica Federal, que é o maior banco público do Brasil. Bom, mas será que realmente a poupança é a melhor opção para quem quer poupar um dinheirinho nesse começo de 2018? A gente vê isso agora na reportagem. Vamos ver? Marcela é técnica de enfermagem e há oito anos investe dinheiro na poupança. Pela praticidade, pela facilidade de eu não ter que todos os meses depositar uma quantia certa, então cada mês eu deposito uma quantia, ou quinzenal, ou semanal, o que vai sobrando a gente vai poupando. Fred é advogado e há mais de 14 anos também faz aplicações na poupança. O casal optou por este tipo de investimento porque é o que mais se enquadra no perfil deles. É mais conservador, não gosta de correr tanto risco, sei que os juros são um pouco menores, para você, a rentabilidade é um pouquinho menor, mas eu não corro risco. É mais fácil apertar alguma coisa, uma emergência, eu vou lá e retiro no caixa eletrônico, então para o meu perfil é melhor. Assim como a Marcela e o Fred, muita gente optou por este tipo de investimento. Em todo ano, mais de 7 milhões de pessoas abriram conta poupança, isso somente em uma instituição financeira. No total, são quase 75 milhões de pessoas que poupam nesse sistema. Uma das explicações para este número foi a queda da taxa Selic, que em dezembro apresentou um percentual de 7% ao ano. Além de ser uma maneira de você guardar o dinheiro mais simples, onde você abre a conta e a qualquer momento você pode depositar, retirar, sacar, sem nenhuma interferência, você mesmo consegue fazer isso. Mas este assessor financeiro alerta. Para quem quer resultados maiores, a poupança não é um investimento mais rentável. Existem outros tipos de aplicações que podem ser mais vantajosas. A gente tem o CDB, que é o Certificado Depósito Interbancário, que é um CDB que rende 100% do CDI Selic, que é a taxa básica de juros, teve uma rentabilidade 30% maior do que a poupança. Então nós tivemos em 2017 a poupança com rendimento de 6,60% ao ano, frente a um CDI Selic que rendeu 9,93%. Então nós tivemos um rendimento bem maior. LCI, LCA, que são outras alternativas com isenção de imposto de renda, que isso otimiza também a rentabilidade. Então é importante pesquisar um pouco mais as alternativas para buscar uma rentabilidade maior. Mas para quem quer um investimento com riscos baixos e flexibilidade, a poupança continua sendo a queridinha dos brasileiros. Tanto que até a pequena Beatriz, de 6 meses de vida, já tem uma conta aberta no nome dela. Eu acho que é o melhor, porque a gente vai poupando de pouquinho em pouquinho, então quando ela tiver 18 anos dá para a gente fazer alguma coisa bem maior. Para quem sabe ela fazer uma faculdade, né? Ah, sem dúvida. Nossa, ajuda muito, né?